A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano vai ficar ainda maior. Os alunos das escolas particulares também podem participar da OBMEP, que vai unir todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática no Brasil. Diretores e professores, inscrevam suas escolas até 31 de março. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil.